Música Jurista Russo Parlamento Nacional atuaplica sanção para o deputado Sira, NB Ausência e eleição com o comissário Kalkfong, tui rezimento. Sira, NB Ausência e eleição com o comissário Kalkfong, tui rezimento. Sira, tui rezimento do Parlamento Nacional, não tento diria que nem a consequência do funcionamento do interesse nacional. A unidade não é simples, o rezimento aplica e tem que ter vontade para eleição com o comissário Kalkfong. E o critério não é credível, forte, mas não é o serviço de credibilidade, não é imparcialidade, serviço de lei. Não é o serviço de lei, não é imparcialidade, não é imparcialidade, não é imparcialidade, não é imparcialidade. Mas aí deve haver ausência plenária, nem CNRT tem que ter.